Qual que é esse aí? Pegador? Aí galera, ó Trinca-ferro do Brunão Qual é o nome dele, ô Brunão? Cantafácil É o Cantafácil Ó, só fala o nome do bicho, hein? Olha o canto do passarinho, galera Lá atrás tem o bicudo dele Ó, ó, ó O curiós que você viu ele aparece tudo por tampa de sair Só que sair e tanta mais forte Bonito aquele Ó o curiós dele lá, batendo A gente tá com os outros cantos, às vezes, no bocarde, no peito da porra. É louco, é louco, é louco, é louco. É pior que você colher a mateira, mano. É? É pior que você colher a mateira, viu? Não, mano. Que bagunça pra cá, que eu erraso tudo. Olha aí, velho. Olha aí, velho. É sério, velho. Vai, galera, olha o proprietário aí, ó. Brunão. É nóis. Adriel. Beleza. É isso aí, galera. É isso aí, galera.